e fala aí galera tudo bom seja todos bem vindos ao canal olha aproveitando que ainda estou aqui no rio nem rim vou ver se consigo concluir essa missão zinha aqui ó que um dia um parceiro e um colega pediu dicas para mim sobre essa missão pediu informações e eu não tinha gravado ela ainda a premiação não é muito boa né é uma moedinha e 1500 em dinheiro e uma boia é flutuador luminescente azul é muita coisa mas já estou acompanhando a missão aqui vamos lá pegar um peixe único requer não só a isca certa mas também as condições e tempo certo mas o mais importante é conhecer os pontos certos para pegar um habitante em comum das águas escuras tenha certeza todos saberão imediatamente quando alguém pegar um espécime único beleza vamos a vamos ali as tarefas equipe a cana de pesca de praia com larvas de mosquitos e anzol um vá para a linha de água no local as profundezas roxuosas defina o tempo ideal para uma boa mordida faça um lançamento com cana de pesca no lugar especificado pegue um lepomes único beleza estou acompanhando a missão vamos aqui no inventário olha essa aqui não é não é vara de pesca de praia essa que é telescópica né a troi 600 é uma vara telescópica mas eu vou ver se se vai dar certo com ela às vezes eles eles falam ali várias pesca de praia mas você pode usar outra que não dá nada às vezes eu uso a vara de fundo e não dá nada se realmente for necessário a vara de pesca de praia vou estar utilizando essa daqui que é a fênix 450 então beleza é de comprar licença aquilo que eu sempre falo pra vocês comprar licença é expandida tá licença expandida carolina do norte e aqui você vai conseguir retirar os peixes troféu único vai poder pescar à noite entendeu vai poder levar se você comprar licença limitada esses peixes não poderão ser capturados beleza é realmente vai ter que ser a cana de pesca de praia tá não vai poder ser a troi 600 então vamos aqui jogo rápido fênix vamos trocar aqui o anzol colocar o anzol número 1 colocar a isca larvas de mosquitos larvas de mosquitos larvas de mosquitos beleza agora sim abriu o mapa local aqui tem que ser nesse spot as profundezas roxo as profundezas roxuosas a previsão do tempo mostra uma atividade de pesca média mas alguns peixes tem seu próprio prazo para uma boa mordida definir o melhor tempo certo então temos que mexer no 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 tempo aqui no horário era isso aqui que o rapaz eu tava com dificuldade quando me pediu dicas só que o horário aqui não tá legal olha isso eu vou colocar aqui tava seis vou jogar para as nove para as oito só pra dizer que mudou horário vamos ver se vai dar certo aproxime-se da linha de água cinco metros tem as coordenadas aqui ó ah tem até onde jogar o tá fácil o negócio aqui ó agora é só capturar o lepomes único esqueci de mexer na altura da boia né opa a altura da boia já tá bom aqui mais pesadinho esse daqui agora olha só rapaz lepomes lepomes microlofos único um quilo quatrocentos e doze galera quase um quilo e meio peixinho quase um quilo e quinhentas gramas aí trinta e nove centímetros quase duzentos em dinheiro cento e noventa e dois peixinho da hora mesmo e aí e aí e aí mantenha o bom trabalho e você tornará-se um verdadeiro colecionador de troféus em pouco tempo como eu já tinha falado antes e aí 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 e aí